Fala aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius aqui com mais um vídeo de Rainbow Six Siege e dessa vez aí algumas pessoas estavam me pedindo na PSN para fazer um explicativo tanto do Capitão como da Caveira aqui, mais ou menos um reviewzinho aí quem acompanha meus vídeos de The Division sabe mais ou menos como é que eu faço os reviews, no Rainbow Six eu vou fazer um pouco diferente eu vou dar uma explicadinha por cima aqui dos dois personagens e vou fazer um gameplay com o Capitão no ataque e um gameplay com a Caveira na defesa, uma rodada de cada um e vou tentar explicar e usar os especiais dos dois para vocês terem uma noção de como que é jogar com esses dois personagens e se vale ou não vale a pena para quem não tem o passo de temporada pagar 25 mil em cada personagem 25 mil que é aquele crédito ali dourado do Rainbow Six, o crédito que você ganha com o próprio jogo então vamos nessa, vamos começar aqui, vamos começar pelas damas, pela Caveira, vamos começar pela defesa aqui, a Caveira ela tem aqui, vocês podem ver aqui, vou pegar aqui o perfil, tanto ela como o Capitão é do Brasil, é do BOP então vocês podem ver ali, Tainá Pereira, apelido Caveira e os dados dela ali e vamos para as coisas que mais importa mesmo que detalhes e estatísticas e o loadout, vocês podem ver que ela é uma personagem extremamente rápida como IQ mas a blindagem dela é bem pequena, ela toma muito dano, mas é também pelo fator do especial dela que eu vou estar explicando para vocês mais para frente também ela tem uma velocidade de 3 bolinhas ali, que é o máximo de velocidade que tem dentro do Rainbow Six mas a blindagem dela é a menor possível também então você corre bastante, você tem uma agilidade bem rápida mas um dano ali, um tirinho pode te dar um dano absurdo ela tem aqui duas opções de arma primária um fuzil de batedor aqui, arma semi-automática de cartucho que é uma versão redesenhada da SPAS-12 então, não gosto muito desse fuzil aqui eu gosto mais sempre que eu, quem me acompanha desde o início jogando Rainbow Six Seed eu sempre busco arma de maior dano tirando uma ou outra arma ali, as 12, que eu não gosto de jogar de 12 até vou fazer um gameplay mais para frente aí comparando as 12 do jogo, mas isso aí é o meu próximo vídeo eu utilizo essa arma aqui ela não tem muitas opções de mira eu utilizo aqui a mira laser, ela não é aquele facho de laser lá, aquele módulo é só a mirinha ali, um escopezinho básico eu não gosto muito desse triângulo, até já usei bastante, mas eu não curto muito então, eu uso essa mira laser aqui, não tem muitas opções o corta-chamas, o porquê que eu utilizo o corta-chamas vocês podem ver ali, no padrão de recuo ali, logo embaixo ali do carregador da arma vocês podem ver três cores ali o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho que é o padrão de recuo da arma vocês podem ver que sem nada é um padrão de recuo eu coloco outro, é outro padrão de recuo e aqui, ele é um outro padrão de recuo ele dá uma concentrada maior nos tiros então, eu prefiro sempre uma arma um cano que possa me comprimir um pouco mais o padrão de recuo aqui pra não ter aquele aquele maluquice lá que sai os tiros e tudo mais como esta arma não tem nenhum gripe, nem nada, então eu tento manter o corta-chamas ali pra deixar os tiros mais concentrados a skinzinha dela um pingentinho pra quem quer usar e é isso aí esta arma aqui eu não gosto muito de utilizar esse fuzil batedor ela também tem a pistolinha aqui que é muito importante pra classe dela e como gadget ela tem a C4 e o arame farpado e dentro do jogo eu vou explicar o especial de cada personagem então, vamos sem mais delongas aqui passar para o capitão o perfil aqui vou passar aqui Vicente Souza apelido capitão também é do BOP detalhes e estatísticas o mesmo esquema da caveira ele tem uma velocidade muito boa mas a blindagem dele é bem fraca então ele é um personagem pra você se manter mais afastado ali da linha de tiro porque senão você toma um dano e o especial dele assim, acredito que você possa usar mais longe então é bem legal esse personagem então, vamos abrir aqui o loadout esse personagem aqui tem duas armas a primeira arma que é um rifle de assalto para 308 e a outra é uma metralhadora leve eu não gosto de utilizar essa arma eu até já coloquei alguns ajustes nela aqui mas eu não gosto de utilizar essa arma porque aquela arma é tipo Rambo você clica o dedo, segura e pau e manda ver eu gosto mais dessas armas aqui que é um pouco mais precisa e além de dar muito mais dano você pode ver aqui a 39 para 52 ela dá muito mais dano então vamos abrir aqui o loadout dessa arma a mira eu sempre gosto de utilizar aqui a scopezinha aqui a cog o telescópio está avançado ela te dá um zoom muito melhor você consegue puxar aí uns headshots muito mais fácil e essas outras aqui não me agradam muito então corta chamas também é o que eu mais utilizo você pode ver o padrão de recuo dela eu prefiro utilizar o corta chama vocês podem ver que ele dá uma comprimida muito maior esse ao contrário da caveira tem um gripzinho o gripzinho aqui eu já coloco um gripzinho para essa arma que ninguém é de ferro já dá uma controlada melhor no recuo e as skinsinhas do mesmo jeito que as outras armas pistolinha aqui arma secundária você pode fazer aqui cano e tudo mais não colocam nada nas armas secundárias e ele tem como gadget a frag grenade e a flash grenade então vamos nessa vamos colar lá no nosso gameplay vamos fazer um com o capitão e um com a caveira eu espero que vocês gostem do gameplay eu vou tentar explicar para vocês o especial dos dois dentro do próprio jogo beleza? vamos nessa bom galera chegamos aqui peguei o capitão um odd ataque já peguei uma partida em andamento aqui vamos nessa vamos ressentir os inimigos e durante o gameplay eu explico como funciona o especial do capitão aquela habilidadezinha fera para que muitos me perguntam aí nos comentários e tudo mais eu jogo no PS4 nossa ele estava lá embaixo eu não vi eu jogo no PS4 então alguns comandos sempre que eu falo aqui muita gente não se confunde e tal mas pula aí filhão aí passou opa não deu então eu jogo no PS4 muita gente se confunde aí alguns comandos que eu sempre vou falando ah L1 R1 e tal então vocês podem ver ali embaixo ali ó R1 puxei especial é uma besta e ela tem tanto um dardo de fumaça como um dardo de fogo então vamos subir aqui e vamos tentar usar o nosso o nosso personagem aqui de uma forma que vai ficar mais agradável né você foi absurdo o cara está ali dentro vamos cozinhar a granada ah mentira que não deu bateu fora a granada velho mentira vai filhão então a gente faz assim você vai ter que sair daí agora filhão sai daí vai ter que sair daí viu ferimento dano e já ganhei um aqui o cara não quis sair de lá de dentro por bem então que saia por mal então a gente faz assim agora já vai ver se tem mais um já entrou já jogo mais uma granada ali eu dou uma cozinhada na granada jogo lá dentro e ainda dei mais um puta dano em algum malucão tem outro lá em cima ali a gente faz puxa de novo aqui vamos trocar por uma de fumaça e vamos jogar ali em cima ó joga ali em cima deixa lá troca por uma de fumaça troca por uma de fogo ali ó veneninho de leve é uma fumaça mas é um veneno na verdade né vamos ver se eu pego lá ai filhão vamos ver vamos ver se eu consigo pegar vai filhão corre não corre não corre não filhão vamos lá matei já uma lotada aqui vamos tentar pegar o resto lá agora né aí que eu tô aqui comigo vamos lá já gastei todas minhas granadas ali não consigo mais nada será que eu consigo ver algum cara aqui e ai tiozão abre ai essa parada pra nós ó tem ali já tô vendo pela por isso que eu falo galera não usa o laser velho dá pra ver dá pra ver de longe ó não é a IQ é o cara mesmo e vamos tentar e ai velho isso que é foda se eu jogar com um cara que você não troca tá trocando ideia velho aí é foda isso vai ter que sair fora do rolê já pega aqui pega ali vamos aí vamos correndo vamos correndo que não pode ficar bobeando não joguei minhas duas granadas pra tentar matar o malucão ali a IQ não tem porra nenhuma pra poder ajudar né nós ainda mais vamos nessa vamos tentar aqui vamos pegar vamos pegar mete o cabeção aqui vai 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 detectar lá fora você foi avistado fodeu não não vi a frost mentira porra fiz tudo direitinho perdemos mas vocês viram mais ou menos como é que utiliza a habilidade especial do capitão e vamos agora partir pra caveira bora lá bom galera pegamos aqui a caveira mais uma vez o outro mapa então mostrando pra vocês aqui vamos pegar aqui primeiro o coletão sai da frente todo mundo como que é a habilidade especial desta caveira aqui vou colocar só aqui pra ajudar a galera essa é uma personagem que você tem que ficar marotada galera por que? você aperta aqui o R1 você vai ficar no modo muito mais stealth você vai ficar no modo muito mais stealth você vai ficar mais leve só mais 5 segundos vem pra cá opa eita porra eita porra velho vem pra cá vamos usar um stealth aqui ó vamos ver se a gente consegue e você não pode trocar de arma nesse modo stealth hein galera então vamos lá joguei poucas vezes com essa personagem aqui não é uma personagem que eu tenho um conhecimento muito maior assim do que os outros mas eu tento passar para vocês a experiência que eu tenho com o jogo né então vamos ver se eu acho alguém aqui vamos ver se eu acho algum candando aqui não tem algum candando aqui então o que a gente faz não foi dessa vez tô com um de life tô fudido quero tentar usar a habilidade para você dar uma olhada né se eu não conseguir usar a habilidade eu vou tentar manter a life full aqui né pelo menos para ajudar a equipe né vamos manter fora aqui vamos manter fora aqui ah mentira ah tinha outro atrás velho mas é isso aí galera você aperta o R1 vai dar o dano no inimigo e a hora que você conseguir dar o dano no inimigo ele vai cair aí você vai interrogar ele e nessa interrogação você vai descobrir a posição de todos os outros inimigos também bom eu vou encerrando o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like mais uma vez agradeço por você ter assistido até aqui valeu falou e fui